Alô, torcedor do Grêmio! Aquele abraço! Renato Portaluppi não é mais o técnico do Tricolor Gaúcho, mas um ciclo que se encerra na vida do Renato, na vida também do Grêmio. Sempre é bom lembrar que ontem, logo após a derrota para o Del Valle, em entrevista à Rádio Bandeirantes, no pós-jogo, o vice-presidente do Grêmio, Cláudio Odenich, disse que os ciclos se encerram, dando talvez uma pista de que Renato hoje realmente pudesse sair da equipe do Grêmio. Tiago Nunes é o favorito para assumir o comando técnico do Grêmio. Tiago Gomes, que treina a base do Grêmio, que faz um trabalho nas categorias de base, também na transição, vai comandar a equipe nos dois próximos jogos, nesta sexta-feira contra o Caxias, no Centenário, domingo na Arena contra o Novo Hamburgo. Vamos falar sobre o antigo e sobre o novo técnico do Grêmio, quem poderá assumir no lugar do Renato. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, te inscreve no meu canal, dá o joinha, dá um like para o Paulinho e, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Roda a vinheta! Daqui a pouco vou mostrar aqui o histórico de Renato Portaluppi comandando o Grêmio, à beira do gramado, mais de 400 jogos no comando técnico do Tricolor Gaúcho. Renato, obviamente, que não comandou à beira do gramado o Tricolor nos dois jogos, da pré-libertadores, terceira fase da pré-libertadores contra o Del Valle. Nem lá no Paraguai, nem aqui na Arena, derrota lá por 2x1, derrota aqui também por 2x1, e o ciclo, portanto, é encerrado de Renato Portaluppi. A notícia, a informação da demissão de Renato foi dada hoje na Rádio Bandeirantes pelo repórter Wagner Martins. Um ciclo que se encerra e o outro ciclo que começa a partir de agora. O nome da vez, a bola da vez, o principal favorito para comandar o Grêmio, a partir de agora, é Thiago Nunes, que já deixou há um bom tempo o comando técnico da equipe do Corinthians. O Gaúcho Thiago Nunes poderá, portanto, treinar o Grêmio. É bom lembrar o seguinte. O presidente Romildo Bolsas Júnior não deu entrevista após a demissão do Renato, apenas divulgou à imprensa uma nota e também gravou um vídeo onde falou sobre a demissão do Renato, sobre a saída do Renato e também sobre a procura de um novo técnico. Ele afirmou que Thiago Gomes, que comanda o grupo de transição do Grêmio, é quem vai treinar a equipe nos dois jogos do Gaúchão, agora contra Caxias e contra Novo Hamburgo. E que o novo técnico, ele vai pensar nisso a partir da semana que vem. É bom lembrar que da semana que vem, na quinta-feira na Arena, já tem o jogo contra o Laico Idada Colômbia na abertura da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Provavelmente, até lá, o Grêmio já tenha contratado o seu novo comandante, o seu novo treinador. Repito, a bola da vez, a bola um, é Thiago Nunes. Deixa eu trocar a tela aqui para apresentar para você, torcedor do Grêmio em especial, os números do Renato, comandante da equipe do Grêmio. Antes disso, não esqueça, hein? Na comunidade tem uma enquete para saber se você é a favor ou contra a chegada de Thiago Nunes. Então, está confirmado, né, pessoal? É apenas uma projeção de momento, é, digamos assim, a ficha 1 do Grêmio para treinar o tricolor no lugar do Renato Portaluppi. Vou lá na comunidade e dê o seu voto. Deixa eu trocar a tela, então, para mostrar os números de Renato Portaluppi no comando técnico do Grêmio, trocando a tela. No total, foram 411 jogos do Renato comandando a equipe do Grêmio. 212 vitórias do Grêmio, 110 empates e 89 derrotas. Sob comando do Renato, o Renato aberto o Gramado. 638 gols marcados pelo Grêmio, 343 gols sofridos. Renato, o técnico que mais treinou o Grêmio. Na história, quem mais treinou o Grêmio foi o Renato Portaluppi. Nesta passagem recente, de 2016 até agora, 307 jogos com 162 vitórias, 81 empates, 64 derrotas sob comando do Renato. Com o Renato, nesse período agora atual, o Grêmio marcou 472 gols, sofreu 232. As três despedidas de Renato. Então, agora é um terceiro ciclo que se encerra do Renato. O primeiro se encerrou em 29 de junho de 2011, quando o Grêmio empatou em casa, em 2x2 com o Havaí. No Olímpico, o Douglas de pênalti e Rafael Marques marcaram os gols do Grêmio nesse empate em 2x2 com o Havaí, na primeira despedida de Renato, do Grêmio. A segunda despedida, o encerramento do segundo ciclo do Renato, foi em dezembro de 2013, quando o Grêmio empatou com a portuguesa lá em São Paulo de 0x0. Foi o último jogo do Renato nesse segundo período. E agora, terceiro período, o último jogo do Renato, com ele à beira do gramado, comandando a equipe. 3 de abril, Grenal na arena pelo Gauchão. O Grêmio venceu por 1x0. O Léo Schuh marcou o gol da vitória no finalzinho da partida. Portanto, as três despedidas do técnico Renato. Você está aprovando, ou aprovaria, digamos, a contratação do Thiago Nunes? Lá na comunidade tem enquete sobre isso. Você pode participar com a gente aqui para você poder interagir aqui no canal, no Plantão do Paulinho. Se inscreve no meu canal, dá um joinha, dá um like para o Paulinho para você impulsionar cada vez mais, elevar o meu canal e, claro, toca o sininho para receber as novidades aqui do Plantão do Paulinho. Tchau, pessoal. Fui.